Queridos internautas e irmãos apostólicos, neste minuto de reflexão lembro a todos de uma frase em que a santa avó Rosa pediu ao santo irmão Aldo para publicar no boletim interno oficial da igreja apostólica, dizendo assim Haja o que houver, a igreja apostólica chegará ao fim vitoriosa e alcançará de Deus todo o poder e toda a glória Esta é uma verdade incontestável, isto é, não se discute A vitória da igreja apostólica já está garantida no reino dos céus Sabe por quê? Porque é uma obra consolidada, isto é, firmada na justiça do Criador Então devemos crer sem fingimento e um dia chegarmos no reino dos céus A vitória do Criador A vitória do Criador